Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é indústria e meio ambiente. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco o presidente da IP, Valdir Beira Júnior. Não percam! Ele herdou do pai uma das marcas mais queridas dos brasileiros. Administrador de empresas e especialista em marketing, conseguiu ampliar a companhia e levar os produtos para uma dezena de países pelo mundo. Vamos falar agora com Valdir Beira Júnior, presidente da IP. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Show Business. Muito obrigado. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer estar aqui. Queria começar por uma coisa, assim, básica. Como é que a pandemia afetou e está afetando o faturamento da empresa? Olha, foram várias etapas ao longo dessa pandemia. No primeiro momento, foi um impacto muito grande, porque tivemos que aprender rapidamente a como lidar com a situação, olhando primeiramente o risco com relação à operação da empresa, cuidar das pessoas. Das pessoas. O que era preciso fazer para colocar as pessoas em home office, que aconteceu num final de semana, e aqueles cargos que precisam estar em loco para dar continuidade à produção, seria como cuidar, num momento em que tinha-se pouquíssimas informações, para que não houvesse o contágio, para que as pessoas se sentissem seguras, para que nós pudéssemos prover isso tudo. Então, foi um aprendizado, assim, intenso em um curto espaço de tempo. Quantos funcionários vocês têm? Nós temos hoje cerca de 6.500 funcionários. Nossa! E um fim de semana foi todo mundo para casa? Não. A parte administrativa, aquelas funções que poderiam trabalhar à distância. Agora, a grande massa de pessoas, o grande número, é na linha de produção. E esses tinham que trabalhar em loco. E aí... Como é que vocês fizeram para proteger as pessoas? Bom, aquelas informações iniciais naquele momento eram o afastamento, o álcool em gel, a máscara, a medição da temperatura e todos os cuidados médicos conhecidos no momento. E, olha, tivemos um grande sucesso nesse sentido, porque a taxa de pessoas que apresentaram Covid foi muito baixa. Pelo menos dentro da produção. Dentro da produção, né? Uma coisa que eu já entrevistei empresário aqui, que me contou que as pessoas se contaminavam mais, as que ficavam em casa, porque acabavam saindo e comprando não sei o quê, não tinham um cuidado maior do que as pessoas que foram produzir. Também passamos... Também passamos para a experiência. É. Muitas vezes as pessoas que estavam fora do trabalho, né? Alguém entra na casa, alguém sai, né? É verdade. E na produção talvez seja mais controlada. Vocês produzem um tipo de produto, produzem um tipo de produto que não deve ter caído muito o faturamento nesses tempos, né? Que é produto de limpeza. Inclusive, devem ter... Aumentou o consumo? Aumentou o consumo de algumas categorias de produtos. Então, você perguntava como isso afetou. Primeiramente, essa parte operacional. Segundo, foi a dificuldade no recebimento de matérias-primas, porque muitas cadeias de fornecimento foram interrompidas em certos momentos. A dificuldade de trazer produtos importados, alguns portos fechados, alguns países fechados. Então, gradativamente, tivemos que ir lidando com isso. E, por fim, a questão das categorias de produtos. Nós sentimos um aumento de demanda para o sabão em barra, que é a questão da lavar as mãos, né? Da higienização, que foi muito difundido. A água sanitária, o detergente líquido. Foram três categorias que tiveram uma ampliação de consumo. E o que é interessante nisso tudo... O que que diminuiu? Diminuiram alguns produtos mais especializados. Um produto de uma limpeza específica, um produto para uma ação específica. ficou mais forte o mercado, assim, para o produto mais genérico, para o produto mais multiuso. E o produto de limpeza, nesse momento da pandemia, ele passou a ser um dos grandes aliados para evitar a contaminação. Então, além de ser um produto de limpeza, ele teve um papel importante na saúde das pessoas, na saúde pública. Porque não tínhamos vacina, não se conhecia muito sobre a pandemia. A única coisa a fazer era prevenir o contágio. Máscara, distanciamento e muita higienização, principalmente das mãos. Engraçado. Talvez dê para medir se as pessoas estão relaxando um pouco, nesse quesito de prevenção, de limpeza, etc. e tal, pelo aumento e diminuição do consumo desses produtos. Houve um aumento muito grande, depois foi diminuindo, houve um aumento e ficou. Talvez a gente consiga ter um dado sobre isso. Olha, mais ou menos, houve um aumento grande. Esse aumento, ele se deve tanto à ampliação do consumo, por essas questões da higiene, mas também pelo receio das pessoas de ter um lockdown e ficar com a casa abastecida. Então, houve compra porque consumiu mais, mas houve compras por abastecimento da casa. Agora, passado esse longo período, voltou a cair um pouquinho. Que era em 2019? Não, não chega a cair nos números anteriores, mas não ficou no pico. Então, subiu e desceu um pouco, mas ainda assim maior do que o pico inicial. Vocês exportam, para mais aqui, estou vendo 10 países, né? Como é que vocês enviaram esses produtos? Então, foi, faz parte daquele trabalho inicial de você cuidar das cadeias de abastecimento. Num primeiro momento, foi difícil achar navio. Hoje está sendo difícil achar containers. Está faltando containers no mundo. Por que? Os pais estão exportando muito mais uns para os outros? Tem a questão de um aquecimento no mercado internacional, mas tem também os muitos bloqueios que tiveram ao longo do tempo e que foram seccionando algumas cadeias. E essas cadeias vão voltando aos poucos. Mas em volumes maiores, né? Em volumes maiores. Foi o caso de vocês, não? Não. Nós sofremos mais o impacto do mundo e não necessariamente da nossa categoria. Conta aqui uma coisa para a gente. Você dirige uma empresa familiar, né? Sim. Você acha que você teria tido ou mesmo a agilidade das decisões que vocês tomaram aqui nessa pandemia se não fosse uma empresa familiar e fechada? Olha, eu posso responder isso baseado em informações, em leituras, em conversas com profissionais de outras empresas, de grandes corporações ou de multinacionais. A impressão que eu tenho é que não. Eu não conseguiria ter feito todas essas decisões na velocidade que nós fizemos. porque essas empresas, por razões de governança, têm vários fóruns, várias etapas para cumprir antes de uma tomada de decisão. E numa empresa familiar, os sócios estão mais próximos do negócio. Então, fica fácil de você chamar as pessoas, reunirem e decidir. Por exemplo, na área de capital, né? Vocês usaram o que o governo colocou à disposição, sei lá, via BNDES, via algum... Não, não chegamos a usar. Vocês reduziram salários? Também não. Nós aumentamos o contingente de pessoas. Chegamos a contratar cerca de mil pessoas nesse período da pandemia. Valdir, vou te interromper um minutinho e a gente volta já, já. Valdir, estamos aqui de volta. Nosso programa, eu estava conversando um pouco, começando a colocar na mesa, literalmente, agora, a questão de empresa familiar. Eu estou trabalhando com o lado econômico, indústria e iniciativa privada há muitos e muitos anos. A primeira ação que eu observei durante esses anos foi assim, vamos acabar com as empresas familiares, vamos colocar super executivos, vamos, enfim, profissionalização total, alijando os acionistas. E agora eu estou vendo um movimento justamente ao contrário. Empresa que não tem dono, não tem direção, não tem como você ter uma decisão rápida. Como foi a sua experiência nesses anos? Eu acho que são ciclos que vivem-se na trajetória econômica, na trajetória empresarial. Uma empresa, como você diz aí, praticamente sem dono, uma corporação, ela tem algumas vantagens no sentido de captação de recursos, no sentido de ter uma governança muito robusta. E, por outro lado, tem alguns contras que podem ser justamente esse engessamento. Uma empresa familiar, ela normalmente sofre com a dificuldade de ter talentos, pessoas ali com grandes talentos para perenizar a empresa e, muitas vezes, tem a dificuldade com governança. Então, como temos lidado com isso no nosso caso? Somos uma empresa familiar, capital fechado e montamos um processo de governança idêntico ao de uma empresa de capital aberto. Então, temos sócios no conselho, temos um conselho formado, inclusive, por conselheiros independentes, no mesmo número que os sócios e estabelecemos... É isso uma decisão de vocês, né? Vocês querem realmente ouvir pessoas que não pensam como vocês. E que nos ensinam. Exatamente. Porque não sabemos tudo. Eu procuro, por exemplo, sou o único sócio hoje presente na parte executiva da empresa. Os meus irmãos, minha mãe, estão no conselho. Eu procuro trazer pessoas melhores do que eu, que saibam mais do que eu, mesmo porque é impossível você saber de tudo. Então, acho que a primeira coisa é você ter a humildade para falar, não sei, eu preciso de gente aqui que saiba. E eu preciso de conselheiros que me aconselhem, que mostrem o caminho, que discutam. Que sejam independentes. Que sejam independentes nas suas opiniões. Às vezes, estão de acordo com aquilo que propomos, outras vezes, têm pontos de vistas diferentes. E a gente é nesse misto de opiniões que encontramos a melhor solução. E nós vemos isso como uma das principais formas para perenizar a empresa. Porque nós somos passageiros, mas a empresa tem que continuar. Ela tem um compromisso social com inúmeras vidas, tem um compromisso social com o país. Nós sentimos essa responsabilidade nesse momento da pandemia. O produto de limpeza era essencial. Não podia faltar nos supermercados. Nós temos uma participação de praticamente 20% no total da cesta de limpeza do Brasil. Não poderia deixar... 20%? Sim. Não poderia deixar... uma empresa fechada não vai me dizer faturamento, né? Não, mas essa é... 20%? Sim. E quem mediu... É o Instituto Nilsen e outros institutos. Nós temos a nossa marca, a marca IP, presente em 94% dos lares brasileiros. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que a maior responsabilidade, aquilo que realmente nós trabalhamos, é o seguinte. Você vai no supermercado, a consumidora vai buscar um produto de limpeza e vê lá inúmeras marcas. Ela tem inúmeras opções. E ela vai lá e escolhe a marca IP. nos dá a honra de entrar nos seus lares. Puxa! Isso é a maior responsabilidade que a gente tem. Nós temos que cumprir o que promete, entregar a performance, entregar a qualidade e fazer por continuar e fazer por continuar merecendo essa confiança. Então, a empresa tem que devolver alguma coisa... Exatamente. ...para a sociedade. E aí, nós entramos com várias ações. Então, temos o plantio de árvores, com uma parceria com a SOS Mata Atlântica. Terminamos agora, o ano passado, de plantar um milhão de árvores. Temos... E P não tem nada a ver com a árvore, né? O nome? Tem. Tem? Tem. A gente pode dizer, você acaba seu raciocínio depois dele. Então, nós temos uma outra parceria com a SOS Mata Atlântica, que é Observando Rios. Estamos nesse projeto desde 2015. Hoje, são monitorados 249 rios de 17 estados do Brasil. Tem a água monitorada, tem todos os dados para o acompanhamento do estado, das instituições, etc. Nós somos hoje o único apoiador dessa iniciativa do SOS Mata Atlântica. E, após alguns anos fazendo o monitoramento, nós vimos o seguinte, puxa, não adianta só monitorar. Estamos vendo que em alguns lugares as coisas pioram e etc. Precisamos fazer alguma coisa. Então, em parceria novamente com a SOS Mata Atlântica, lançamos esse ano um projeto piloto que é o... Limpar o Rio dos Plásticos. Então, estamos instalando, primeiramente, a nível piloto, três barreiras em três pontos do Rio Tietê, que seriam barreiras para recolher o plástico que vem sobrenadante sobre as águas. Nossa, muito interessante isso. Vamos recolher esse plástico, entregar para a reciclagem e depois iniciar um processo de, quem sabe, conscientização, educação... De comunicação. De comunicação sobre isso. Poder, vocês têm 20% do mercado, né? Vamos dizer, produtos de limpeza, normalmente, é, sim, mais poluente que os outros. E vocês estão devolvendo a sociedade em forma de apoio nesse tipo de projeto. Os seus concorrentes que têm capital aberto, eu não conheço algum fazendo isso. como é que vocês tomaram a nossa decisão? Então, você me fez a pergunta anterior. Se a marca IP tem a ver com a árvore brasileira, né? A resposta é sim. Meu pai gostava muito de natureza. Ele foi o fundador da empresa junto com meu avô e meu tio. E ele gostava da natureza e admirava o IP. Essa árvore que fica florida nessa época do ano, na época do maior estresse, ela nos brinda com as suas flores, né? E ele personalizou a marca IP tirando o I e colocando o Y. Então, em homenagem à árvore. E ele sempre muito próximo da natureza esteve preocupado em todas as ações da empresa. Então, nós só demos continuidade a esse sonho. Desde 2007 temos essa parceria com a SOS Mata Atlântica, que eu já lhe citei, e trabalhamos com todas as frentes possíveis para minimizar o impacto ambiental. Porque, se por um lado, tudo aquilo que a gente faz, não precisa ser só na área da limpeza, o simples fato de estarmos vivos traz impacto à natureza. traz impacto à natureza. Então, o que nós podemos fazer para minimizar esse impacto ou trazer um impacto positivo? Então, trabalhamos com produtos, todos eles, biodegradáveis, trabalhamos com o máximo possível de plástico recicláveis. Hoje, 90% da nossa embalagem é reciclável. e temos na linha de plásticos para a garrafa, plástico PET, 50% já é reciclado. Então, nos últimos anos, nós utilizamos cerca de 37 mil toneladas de plástico reciclado para fazer os nossos produtos. Essa decisão foi importante e é importante na hora que você exporta os produtos, por exemplo? Nós começamos isso porque era a forma como meu pai atuava. Nós demos continuidade a essa forma, é lógico que a empresa fica maior, o contexto em que estamos inseridos muda. Essa importância vem crescendo. Sim. E nós viemos sempre atuando deste jeito. Eu diria para você o seguinte, nós não sabemos fazer de outro jeito. De outro jeito. De outro jeito. Então, sempre foi. e gradativamente vamos ampliando naquilo que é possível. Valdir, vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Oi. Voltamos com o nosso entrevistado, o presidente da IP, Valdir Perejula. Valdir, você está aqui impressionando, eu acredito, até nossos telespectadores da importância que vocês dão para a natureza. Eu estou vendo aqui também que a IP anunciou 26 milhões de reais para reduzir em 50% as emissões de gases estufa, gases do efeito estufa. Bom, quando ocorre a neutralização total? Isso daí deve ser antes também do prazo. Nós estamos hoje praticamente com 90% da matriz energética utilizada nos processos fabris trabalhando com energia renovável. Uma grande parte do nosso processo usava, por exemplo, o calor que era gerado a partir do gás natural. E há três anos atrás nós investimos uma tecnologia completamente nova que funciona através da biomassa e nós geramos calor a partir da biomassa que é cavaco de eucalipto dessas reflorestamentos de eucalipto e também geramos todo o vapor da empresa toda a energia da empresa a partir do eucalipto. Pretendemos ir se não for possível neutralizar o todo pelo menos ir adquirindo aquelas cotas de neutralização que é possível hoje no mercado. Negociar, né? Então, estamos evoluindo muito rapidamente nesse sentido. Isso impactou antigamente, recentemente, nos preços da IP? Existem os economistas que falam uma espécie de inflação verde. então, por enquanto, sim, tudo aquilo que você faz nesse sentido da natureza de tornar menos impacto ambiental ainda custa mais caro. Mas, eu acho que é o único jeito, não temos outra saída. Não basta apenas o produto ser verde. Ele precisa entregar a performance, ele precisa ser bom. então, você perguntava o que é que nos trouxe aqui? A confiança do consumidor afirmada ao longo do tempo. Ele leva um produto IP, gosta da performance e volta a comprar. Além do mais, a gente procura e tem um esforço gigantesco para oferecer a melhor qualidade possível a um preço justo. e aí tem todo um esforço tecnológico na cadeia toda e também o fato de termos uma empresa enxuta que permite entregar a melhor qualidade naquele preço e além do mais com toda essa questão do impacto ambiental positivo. Me veio uma curiosidade aqui da cabeça. Quantos hectares foram recuperados de florestas por esse projeto que vocês fizeram? São um milhão de árvores cerca de 400 hectares em vários pontos da Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo. Então, foram beiras de rios, locais inacentes... Contenção de erosão, né? Sim. Locais onde tinham sido devastados. Você tem que limpiar isso? Sim, continuamos. é um projeto que se alonga já há 17 anos. 17? É, e deve continuar aí para os próximos. Temos um compromisso firme com a SOS Mata Atlântica. Ações em sustentabilidade vão ser mantidas... Vocês têm um projeto de médio e longo prazo. Sim. Vocês vão aumentar... Como é que vocês desenharam esse longo prazo? Nós vamos dar continuidade e ampliando alguns deles porque naturalmente eles vão evoluindo. Falei pra você do Observando Rios que primeiramente coletou toda uma base de dados. Tá. E agora já estamos começando a fazer uma segunda parte que é remover o plástico dos rios. No momento seguinte, com certeza, isso vai caminhar para um trabalho de educação. Porque essas garrafas que aparecem no rio, elas não se atiraram por si mesmas no rio. elas foram em algum momento depositadas em locais inapropriados e acabaram sendo conduzidas ao rio. Então nós temos uma oportunidade... É necessário um trabalho de comunicação, né? Sim. Aí nós temos essa oportunidade de trabalhar a consciência das pessoas, a educação, a viabilidade do recolhimento. Então são muitas coisas ainda por fazer. A gente vem seguindo o preceito colocado pelo meu pai. que nós enquanto indivíduos devemos ao deixar esse mundo deixarmos um legado, um lugar melhor do que aquele que encontramos quando aqui chegamos. Então isso vira um propósito de vida, um propósito de ajudar na construção de um mundo melhor. melhor. E como é que nós podemos fazer isso? Hoje é levando produtos de qualidade a preço acessível, com impacto ambiental positivo, ou seja, democratizando a qualidade e a sustentabilidade. Acreditamos que fazendo isso nós vamos deixar um mundo melhor. e para tanto a fonte de financiamento acaba sendo o próprio negócio. A única coisa que a gente... Crescem com recursos próprios. Sim, a única coisa que a gente sabe fazer é sabão, detergente, etc. Então, tudo aquilo que o negócio gera, reinveste e continua trabalhando para impactar positivamente o mundo. E queria acabar o programa com uma mensagem sua para o nosso telespectador. Se eu pudesse fazer isso, eu agradeço. Sim, foi um prazer também estar aqui e muito obrigado pelo convite. Nós apenas gostaríamos de dizer que o trabalho tudo vence. É uma frase cunhada pelo meu pai que hoje nos acompanha. Então, nesse momento de dificuldades que a sociedade passa, esse momento muitas vezes de angústia, de dor, de aflição, que nós mantenhamos a esperança. Porque com o nosso esforço, com o nosso trabalho e conduzindo assim numa linha para o bem, para o amor, para o respeito ao ser humano, nós vamos superar isso e sairmos melhor, com mais experiência, com mais aprendizados e, quiçá, vivendo felizes no momento seguinte. Pode, muito obrigado, namastê, tá? Espero vê-lo outras vezes aqui conosco. Sou eu quem agradece. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá! Tchau. 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 Tchau.